Não houve antes nenhum rei como ele que servisse a Deus o Senhor com todo o seu coração, mente e força, obedecendo a toda a lei de Moisés, e depois nunca houve outro rei igual a ele. 2 Reis 23, 25 Normalmente os nomes dos reis mais famosos da Bíblia são bem conhecidos. 3 Saúl, Davi, Salomão, Nabucodonosor, Herodes, dentre outros. Mas você já ouviu falar sobre o rei Josias? Ele passou a governar com oito anos de idade, reinando por aproximadamente 31 anos, entre 640 e 609 a.C. Josias teve um reinado marcado pelo retorno à fé em Deus. Pela leitura pública do livro da Aliança e pelo restabelecimento da celebração da Páscoa entre o povo de Judá. O rei Josias ordenou que todo o povo comemorasse a festa da Páscoa em honra ao Senhor, o Deus deles, conforme estava escrito no livro da Aliança. Mesmo que o rei Josias não seja muito conhecido, um fato não podemos ignorar. Desde a sua infância, ele teve contato com a palavra do Senhor Deus e seguiu as orientações dela. Quando nos deparamos com histórias de personagens assim, precisamos entender que Deus, em tempos sempre oportuno, dirige a história e a vida de pessoas, proporcionando que sua palavra não caia no esquecimento. Em alguns momentos, ele usa pessoas simples. Em outros, ele usa autoridades ou pessoas que possuem algum destaque. Por isso, agradeçamos, agradeçamos sempre pelas oportunidades e pelas pessoas que Deus usa para que a sua palavra seja anunciada e preservada. Lembremos também de orar para que a liberdade religiosa, tanto em nosso país quanto em outros lugares, possa ser bem aproveitada no anúncio do amor que Jesus Cristo, o rei dos reis, tem por nós. Oremos. Amado Deus, continua usando pessoas simples ou autoridades para que a tua palavra de perdão e vida chegue a mais corações. Por Jesus. Amém.